Fala galera, boa tarde a todos e a todas, bom dia, boa noite, seja lá qual hora que vocês estejam vendo esse vídeo Estamos aqui mais uma vez pessoal, dia de visita aqui ao terreno Onde estamos aqui, vendo aqui o desenvolvimento dessas novilhas Acredito eu que em breve estamos vendendo elas para adquirir novas bezerras menores para engorda As bezerras se desenvolveram bem, graças a Deus, principalmente essa branca Segundo o Davi Leonardo, é da branca da raça Tabapuã, não é isso? Então as bezerras se desenvolveram muito bem, olha elas aí, que coisa linda Logo estaremos aí colocando a venda para aquisição aí de futuras bezerrinhas menores É isso aí pessoal, estamos aqui no terreno Olha o Davi Leonardo aí, dá um legal aí Davi Leonardo E é isso aí pessoal Curtam muito, sentem o dedinho no like, se inscrevam no canal E é isso aí, valeu!